E a bicicleta do futuro já está entre nós. Ela combina um design inovador, tecnologia avançada e sustentabilidade para oferecer uma experiência de mobilidade eficiente e ecologicamente consciente. Vem conferir comigo tudo um detalhe sobre essa novidade. Bora lá! É, pessoal, fico aqui pensando que algumas inovações tecnológicas deixam a gente de queixo caído, principalmente quando o assunto é mobilidade urbana. Diante do desafio constante de enfrentar trânsitos cada vez mais engarrafados nas grandes cidades, a busca por formas mais inteligentes e sustentáveis de locomoção tornou-se uma prioridade global. E foi pensando nisso que os engenheiros de uma startup americana resolveram chutar o balde e fazer a reengenharia de um dos veículos mais populares do mundo, as bicicletas. Os caras pegaram a bike comum, tiraram os cubos de rádio de suas rodas, adicionaram GPS, faróis, além de desbloqueio das rodas por impressão digital. Basicamente, a Rivo, uma bicicleta inteligente, além de ter todos esses avanços tecnológicos, ainda suporta uma carga de até 120 kg e uma autonomia de 60 km. Tudo isso graças a um motor auxiliar de 750 watts, um acelerador e um pedal assistente. De acordo com a fabricante, também é possível montar a bike sozinho seguindo as instruções do vídeo. Esse bike ainda conta com uma bateria removível de 48 volts, modo antifurto de barreira tripla, sistema de iluminação autônomo, conjunto de luzes de freio e sinalização, carregador de energia rápido, além de garantia de um ano. A Rivo pesa 25 kg e está disponível para venda a partir de 2.700 dólares. E aí, pessoal, você compraria? Bom, pessoal, então esse aqui foi um vídeo bem diferente que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram e querem que eu traga mais vídeos desse tipo assim, é só vocês comentarem. Eu quero que eu traga uma próxima inovação tecnológica para vocês. Enquanto isso, aguarde o seu like, a sua inscrição. Vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí